Fala família, beleza? Seja bem-vindo ao MMA Global. Pois bem, continuando ainda com as reações da luta entre Alex Pottin vs Cali Rontri, eu trouxe aqui as falas hoje do Daniel Cormier, ontem em programa com o Chelsea na SPN americana e a reação do Tom Aspinel. Ele falou, galera, que provavelmente ano que vem ele vai lutar com o Alex Pottin pelo cinturão linear dos pesados. Sem enrolação, bora lá! As atuações de Alex Pottin vêm espantando quem acompanha no MMA. No último sábado contra Cali Rontri, o brasileiro venceu por nocaus técnico do quarto round em sua terceira defesa de cinturão dos meio pesados do UFC. Em seu programa na SPN, Daniel Cormier em conversa com o Chelsea Sonnen, que se mostrou encantado com o desempenho do brasileiro e se espantou pelo fato de achar que o lutador ainda não atingiu seu auge, podendo se tornar ainda melhor do que já é no teammate. Se liga só o que ele falou. Abre aspas. Chelsea, você sabe, nós sempre falamos sobre o Pereira. É sério, venceu sua décima luta. Ele tem 10 vitórias e 2 derrotas em toda sua carreira. Sempre falamos como ele é meio que um amador nas lutas ele é um amador. Mas isso realmente é algo ruim, porque pra mim, eu sinto que porque ele ser um amador, sua evolução é muito maior do que o resto das pessoas que estão fazendo isso agora. Parece que vimos o melhor Pereira no sábado, mas nós vimos, nós vimos o grande Pereira fazendo o que ele faz tão bem. Mas ele é um amador, então ele vai ficar ainda melhor. Então agora você tem um cara que já é o campeão mundial, com um conjunto de habilidades muito limitado, que toda nova habilidade que ele aprender vai só somar ao arsenal dele. O quão assustador é quando verdadeiramente consideramos a ideia que nós temos quando o Alex Pereira for completo, porque no momento, como eu disse, ele acabou de vencer sua décima luta, e ele só tem 12 lutas de MMA no total. Ele conseguiu ser um campeão mundial num estilo de luta que não combina de verdade com seu background verdadeiro. Cheo, no último sábado, ele defendeu o cinturão pela terceira vez, eu acho. E então agora ele empatou comigo pela segunda maior quantidade de defesa de cinturão na história moderna dos meio pesados. Desde que a Azulfa comprou isso, ninguém defendeu o cinturão mais vezes que o John Jones, eu e agora o Alex Pereira. Então, ele já está na conversa dos melhores pesos pesados de todos os tempos, literalmente. Cheo, ele defendeu o cinturão a mesma quantidade de vezes que eu, e a primeira vez foi em abril. Então foi abril, junho e agora em outubro. Ele já defendeu o cinturão a mesma quantidade de vezes que eu na minha carreira, ele é o segundo colocado atrás do John Jones, desde que a Azulfa comprou o UFC em termos de defesas. Esse cara já está entrando na conversa do Golt? Fecha aspas. É, galera, cormia extremamente empolgada aí com o Alex Potan. Mas e aí, concordo com essas falas dele? Potan ainda tem muito pra crescer ainda em termos de habilidade do MMA, sendo que ele tem apenas 12 lutas? Deixe nos comentários abaixo. E quem mandou uma mensagem para o Potan também foi o campeão interino dos pesados, Tom Aspinall. Ele falou que essa luta entre eles tem tudo pra acontecer. Se liga aí, nenhuma mensagem. O cara é uma super estrela do esporte, então faça o que você quiser. Mas se nos encontrarmos, com certeza, eu acho que nós dois estamos no mesmo patamar. Vai ser uma disputa pelo cinturão dos pesos pesados. Talvez nos encontramos no ano que vem em algum momento. Como eu disse, tenho muito respeito pelo Alex Pereira e pelo que ele já fez no esporte. Especialmente em um curto espaço de tempo. Mas se formos fazer isso acontecer, vai ser pelo cinturão incontestável. Vejo ele lá. E olha que essa luta tem tudo pra acontecer já na próxima rodada. Caso o John Jones vença a Mio Tite em novembro e se aposente, com certeza a luta a ser feita e Alex Potan versus Tom Aspinall pelo título Linear dos Pesados. Potan até falou sobre o interesse de subir para os pesados após nocautear Khalil. Se liga aí. O Mike Gregory postou um vídeo falando chama e ficou falando que você devia pedir para uma luta no peso pesado. O que você acha de dar esse passo? Você acha que é natural, é o que você vai fazer? Bom, eu pedi isso já antes, né? Mas, cara, lá em cima ali o Danoate falou, pô, tá muito orgulhoso, que vai cuidar de mim. E, bom, se ele vai cuidar, quer me agradar, pô, e eu já pedi uma luta no peso pesado, eu acho que seria uma forma muito bacana aí de me agradar. Mas, acho que tudo no seu tempo, vamos ver o que acontece, mas é isso. Então é isso, galera. Mas o que vocês acharam de tudo isso? Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o resumão aí das notícias aí pela manhã. E como vocês sabem, a tarde tem novo vídeo. Então, fiquem ligados. Falou! Falou!